Oi gente, eu vim aqui compartilhar com vocês os preparativos aqui da mini festinha pra Laiane, a gente já tá fazendo só um bolinho pra bater parabéns pra ela, e eu acabei de chegar do meu trabalho, eu tô muito, muito, muito feliz, estou muito grata a Deus e também pela vida da Laiane, é a minha filha primogênita, mas lá na Formiguinhas Massas, eu comprei o pacote de coxinhas por R$14,00 e o pacote da bolinha de queijo, tô fritando, ó. Aqui pessoal, ó, fritando, coxinhas, bolinha de queijo, e pessoal, quando eu tava lá no meu trabalho, eu mandei mensagem pra minha cunhada, que mora aqui na frente, pra Sara, e falei, Sara, faça brigadeiros e enrole. Daí ela fez os brigadeiros, vou mostrar pra vocês. Gente, ela fez, eu arrumei aqui uma mesinha pra Laiane, com a fotinha dela, aqui tem uma bandeja que eu vou colocar o bolo, e aqui, gente, ó, a Sara fez os brigadeiros. Ela e a Yasmin, olha que lindos ficaram alguns, faltaram as bolinhas, né? Bom, né, gente, faltou a bolinha, mas é assim mesmo, gente, é uma festinha, assim, é, feita em cima da hora, mas eu tô muito feliz que eu tô conseguindo fazer. Aí aqui eu coloquei fotinha dela, olha que lindo que ficou, ela adora essas fotinhas que ela tirou, ó. E tem dois presentinhos aqui pra ela, que ela vai abrir, vocês vão ver quando ela chegar. A Sara tá lá maquiando, colocando a roupinha que ela ganhou de aniversário, também, da minha mãe. Ó, aqui coloquei a fotinha e aqui um vasinho. Ó, assim ficou a mesinha pronta. O presente, o bolo, a velhinha de 12 anos, coxinha, bolinha de queijo, a foto dela e a parede. Parabéns pra você, nessa data querida, Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Laiane! Viva Laiane! Vai lá, palco do mundo! Faça um desejo! Ai, Minei! Fala um desejo que o meu pai seja rico e ganha na Mega Center. Qual o desejo dela? O desejo dela é que ela quer casar pra ir logo. É, a Gred. É, a Gred. Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Laiane vai casar? Vai, Mora! Vai depender! Vai depender! Vai depender se o pai dela vai deixar. Ele não deixou! Ele não deixou! Ela ficou muito triste e agora... Ai, que linda, meu amor! Seu amor! Laiane abriu... Laiane abriu o presente. Qual o primeiro presente? Uma bonitinha! Deixa eu ver. Bonitinha! Ai, que amor! E a boa notícia é que... Eu comprei duas! A Yasmin também vai ter uma! Já te dou a tua! Ai, filha, cuidado! Agora, abre! 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 Ela vai abrir o presente. Ah, tá! Abre, abre! Segundo presente. Ai, meu Deus! Eu não acredito! Uma calcinha. O quê? Que linda, meu Deus! Que linda, mãe! Nossa, o dedo! Então, se eu tivesse visto, eu lembrava do seu pelo aí. Olha a Yasmin. Olha a Yasmin tirando sarro do pai. Olha a Yasmin disse que ele viu uma calcinha. Dá um oi, Sara. Olha a cunhada que fez o brigadeiro que eu falei. Gostou, filha? Feliz! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri